Olha só, lembrando vocês que eu fiz um vídeo hoje que o YouTube infelizmente não notificou vocês que é em relação à Copa de 500 de CP, que vai ser uma Copa nova dentro do Pokémon GO. Tem um vídeo que eu fiz hoje, você clica aqui no card e confere todas as informações para você já montar um time e saber quais são os Pokémon bons e o que você deve esperar sobre essa Copa. Tamo junto! Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você acompanha o canal, você está ligado que nas últimas atualizações a gente encontrou informações de como que vai ser introduzido no futuro os próximos leves. E nisso a gente estava colocando o seguinte, que não vai ser somente através de XP e sim também através de alguns requisitos que vão ser impostos dentro do jogo. Bom, o que acontece é que vai ter um teste nos dois países que vão ser estrelas desses testes que é Austrália e Nova Zelândia, onde vão fazer parte aí de um sistema novo de XP. Basicamente a Niantic está fazendo um sistema de rebalanceamento de XP de como que você consegue experiência dentro do jogo. Ela está dizendo o seguinte, olha só. A partir do dia 9 de novembro até o dia 16, vai ser um período até aqui relativamente curto, o pessoal que mora nesses dois países vão poder ter experiências diferentes ao capturar Pokémon, rachar ovos, evoluir Pokémon e mais. Então não se sabe se vai ser menos ou mais a quantidade de experiência que vai ser obtida nessas ações. Porém, a Niantic já está testando formas de poder aí implementar novidades no sistema de experiência dentro do Pokémon Go. Adicionalmente, também, isso vai para todo mundo, inclusive a gente, você vai ter coisas novas nas caixinhas que vão vir aí, naquela caixinha diária dentro do Shop. Eu vou sempre deixar a expectativa no lugar correto, galera. Não vamos deixar, vamos criar hype, não vamos pensar, ah, ela vai colocar um passe pago, ela vai colocar um passe à distância. Se ela está dando uma fruta e uma Pokébola, vamos de repente dar uma fruta e três Pokébolas, né? Tipo, alguma coisa assim, vamos manter as expectativas. O que vier de bônus, a gente tem aí como notícia bacana. O que você achou? Você acha realmente que a Niantic precisa fazer esse rebalanceamento de XP? Como será que ela vai encarar esse desafio em trazer novos levels dentro do Pokémon Go? Já que muita gente tem 100, 200, 1 bilhão de experiência, coisas aí que fica muito longe da quantidade de XP que um level 40 precisa. Para quem não sabe, são 20 milhões de experiências para você chegar ao level 40. Comenta aqui embaixo que sua opinião é muito importante. E, ó, se você de repente não é inscrito aqui no canal, ao momento é agora, se inscreva. Verifique também se você ativou o sininho, para assim você não perder absolutamente nada os vídeos postados aqui. mas, de qualquer forma, vídeos todos os dias ao meio-dia. Fechou? Escolhe um dos dois vídeos na tela para continuar vendo vídeo aqui no canal e também você pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Um grande abraço a você! Até o próximo vídeo! Tchau!